Agora a gente vai falar do aumento do caso de furto, de ação elétrica. A nossa equipe foi até São José conversar com moradores, pessoal que vive ali, comerciantes também, que relatam que esse problema acontece com frequência. Água e energia elétrica são requisitos mínimos para o salão abrir. Mas a CEIA conta que tem passado aperto há meses. Pelo menos uma vez por semana tem que mandar clientes para casa. E eu fico em constante situação de nunca poder pegar uma cliente com a certeza que eu vou ter luz para terminar o trabalho até no final. Quinta-feira passada, faz uma semana hoje, nós ficamos completamente sem luz a manhã inteira. Eu tive que dispensar três clientes, sendo que hoje o cliente já é agendado com antecedência por causa da segurança contra o coronavírus. Então para mim fica muito difícil trabalhar nessa situação. Com o negócio há 20 anos na região mais comercial do Cobrasol, ela viu o bairro crescer e virar um ponto excelente para o negócio. Mas não só isso. Muito, muito recorrente esses furtos. E assim, ó, cada semana que passa mais pessoas estranhas na rua, circulando, mais mendigos. E assim, a gente vê que não está sendo tomada nenhuma providência, sabe? Toda semana a gente vê, eu que estou aqui há 20 anos, eu conheço cada menino que anda pela rua. E toda semana eu percebo que está chegando mais gente nova e, no entanto, não é nada feito, sabe? O reflexo do aumento dessa população foi o aumento das ocorrências policiais. Já virou rotina na região ter que lidar com os apagões. E a resposta está sempre nas ruas, onde a fiação suspensa, às vezes arrebentada, indica o furto. A dinâmica já é bem conhecida pela polícia. Em quase 100% dos casos de furtos de fiação, os autores são moradores em situação de rua, viciados em drogas. Para prover o consumo, eles escolhem o alvo, retiram o material e procuram por um receptador que possa converter o produto furtado em dinheiro rapidamente. Para trás fica o prejuízo. O caso mais recente aqui em São José foi nesta escola municipal, no bairro Cobrasol, que começou a semana às escuras, depois que parte da rede elétrica foi retirada pelos criminosos. A Secretaria de Segurança do município informou que conseguiu chegar a um dos autores depois de verificar câmeras de segurança. O vídeo monitoramento em São José conta com 274 equipamentos espalhados, que quando não permitem o flagrante, ajudam na investigação. O que aconteceu no melão foi que, como os monitores não flagraram o crime acontecendo, mas no pós-crime isso foi visto, foi identificado essas pessoas e eram moradores de rua e um deles foi preso logo em seguida, um dia depois, já era conhecido. Só este mês, a polícia militar fez cinco prisões em flagrante de furtos em fiações. O comando que atende os bairros Campinas, Cobrasol e a região da Praia Cumprida, onde os casos são mais frequentes, diz que atua com rondas e ações preventivas. Focado bastante na questão da prevenção e na repressão desses crimes. Então a gente já fez um trabalho preventivo de cadastramento dos moradores de rua, no qual, em parceria com a Prefeitura, a gente prestava uma assistência, junto à assistência social, oferecia um tratamento para eles, para a questão de internação, para tratar o vício da droga do entorpecente, só que é algo que tem que ser voluntário. E a imensa maioria desses abordados, nenhum deles quer sair dessa condição de rua que eles estão. A polícia também busca interromper a ação dos receptadores. Nesta semana, mais de 80 quilos de fios de cobre foram apreendidos em um ferro velho, na comunidade Chico Mêndios. O responsável pelo local foi preso. Eles fazem o furto porque eles sabem que tem a facilidade de alguém que recebe, que faz a aquisição desses objetos de origem ilícita, fazem a receptação desses objetos. E sabendo disso, até para tentar, vamos dizer, parar esses crimes, minimizar esses crimes, a gente faz uma fiscalização constante nesses ferros velhos. Inclusive, na última terça-feira, agora, a gente fez a apreensão desses quase 100 quilos de fios, onde o proprietário desse estabelecimento foi preso em flagrante pelo crime de receptação. A assistência social tem o cadastro de mais de 200 pessoas em situação de rua só em São José. Grande parte reconhece a dependência em drogas e tem passagens pela polícia. Mas as tentativas de encaminhar para tratamentos pouco têm resultado. Enquanto isso, os moradores lidam com os transtornos da falta de luz e da insegurança. O Everton foi surpreendido ontem à noite. Ontem, por volta de umas 11h30 da noite, deu um estouro, um clarão, e nós ficamos sem luz. No mesmo momento, eu peguei o telefone e liguei para a Celesc e ficamos até as 6h da manhã sem luz. Aí, depois das 6h, eles arrumaram. Pode ver que tem até fio pendurado ainda. E foi isso. E está acontecendo isso direto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.